O senhor aí tá pichando aqui o muro da escola, ô senhor? É. Hein? Tô. Qual o nome do senhor? Antônio. Ô, senhor Antônio, o senhor tá fazendo o que? Tá pichando o muro da escola aqui? Pintando-se com o Bobó. Ah, tá pintando. São 68 anos de emancipação política da cidade de Mucama. Legal, senhor Antônio. Parabéns, né? A gente tá caprichando aqui. Também tem o colega aqui, ó. Ele tá caprichando. O senhor não tá pichando, não. Não tá pichando, não. É, isso aí, ó. Pois é, parabéns aqui, ó. Na cidade de Mucama, aqui, ó. É o colégio aqui, ó, do ginásio, né? O pessoal tá caprichando aqui, ó. Olha o tamanho desse muro aí. Caramba, que legal. Aqui em frente à praça, ó. Pois é, parabéns aí. O senhor ficou até me agonhado. Ele não quer dar entrevista, não. Mas o senhor, o senhor Antônio, parabéns aí, senhor, o senhor Antônio. Obrigado. Não é nada. Parabéns.